Tudo beleza? Para quem não me conhece ainda, sou o Vitor Araújo e estarei hoje comentando um assunto que o meu irmão, Bruno Leonardo, sargento da Marinha, trouxe até mim e aí começamos a analisar. E aí eu vou trazer para vocês a explicação deste caso que gerou muito bafafá, o delegado da Cunha, que é um delegado youtuber, está na moda disso, o cara filmar e fazer N coisas usando o seu cargo para poder aparecer. Então, ele cometeu uma gafe e o que ele falou ficou muito fora e eu, como professor de física, estarei explicando a vocês. Professor de física e ex-fuzileiro naval, estarei explicando a vocês como funciona. E vou flofar aí o podpá. Galera, saiba aí que eu sou Team Flow Podcast. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou passar o vídeo para vocês e vocês vão poder tirar as conclusões, as vossas conclusões. E vai ser, de certo modo, um react. No tiro de fuzil, enquanto a bala, ela roda dentro dela mesma, a bala de fuzil, quando ela sai do cano, ela não sai rodando assim. Nossa, e se eu não sabia? A bala sai capotando assim? Capotando com precisão. E ela entra em você rato. Vamos lá, galera. Vamos bater palma para o cara. Ele está de parabéns. Ele errou feio. Ele errou rude. Pessoal, totalmente sem noção e sem sentido o que ele fala. Se fosse isso, o cano teria que ser maior, teria que ser uma espessura da bala para a bala poder sair e fazer isso. O que ele falou não tem sentido algum e está completamente errado. É monstruoso o que ele falou. E eu, Vitor Araújo, vou explicar a você. Vou mostrar para você aqui. Vamos botar um desenhozinho. Vamos botar um desenhozinho. Vamos supor, pessoal. Que isso aqui fosse projétil, tá ok? Então, a gente pegaria uma linha, cruzaria as linhas geométricas, tá? E ao cruzar essas linhas geométricas, nós teríamos nesse ponto aqui... O que na física nós chamamos de centro de gravidade. Lembrando que o meu desenho não está em escala, então o centro da gravidade não ficará exatamente aqui. Então, provavelmente, ele fica um pouquinho mais para trás ainda, beleza? Mas não vai gerar nenhum tipo de problema. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gravidade vai atuar diretamente aqui. Então, vamos botar a gravidade de verde, tá? Então, a gente vai ter a gravidade atuando... Aqui. Beleza? Então, a gravidade vai estar atuando aqui. O que isso vai acontecer? Quando a bala, o projétil, ele sai do cano, você tem uns sucos helicoidais aonde o ar, tá? Ele passa por aqueles sucos. Então, ele faz a bala, na verdade, sair girando, tá? Então, pegando essa canetinha aqui, é como se ela estivesse girando, tá? Ela sai assim, girando. Só que a gravidade vai atuar nela para onde? Para baixo, tá? Então, ó, ela sai girando. A gravidade, quando pesa nela, em cima do centro da gravidade, faz ela fazer esse movimento. Então, ela começa, na verdade, a fazer isso aqui, ó. Ela vai girando e vai fazendo isso aqui ao mesmo tempo, tá? Então, a gravidade puxa ela para baixo, então ela vai girando e vai sendo empurrada para trás. Então, ela vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, ela vai fazendo isso e vai, ó. Beleza? É por isso... Então, ela faz esse desenho assim, ó. Ela começa assim e vai fazendo esse desenho. É por isso que o alvo, ele é circular. Beleza? Para quando ela bater, ela vai pegar naquela região circular, justamente porque ela faz esse movimento. Quanto maior a distância, maior a bala, né? O projétil vai estar fazendo isso. Eu falo bala por causa das pessoas comuns, projétil, a galera que tem um pouquinho mais de conhecimento, porque bala é aquela que só tem na loja de doce. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou reduzir ela de tamanho. Tá? Então, ela está fazendo isso aqui, ó. Tá? Ela vai girar. Só que, como ela está girando, ela também está girando nesta dimensão. Então, ela está fazendo isso aqui, ó. Então, vamos imaginar que isso aqui é o momento. Então, da maneira que ela impactasse, ela pode impactar assim. E ao impactar assim, ela dentro do corpo da pessoa pode virar. E aí, dentro do corpo da pessoa, é que ela vai fazer esse processo de virar. É por isso que entra um furinho e sai um rombo atrás, nas costas. Então, entra um furinho, um furo no peito e atrás um rombo. Por quê? Ao bater, se ela bater assim ou assim, ó. Bateu assim. Então, ela bateu a força, né? A energia cinética vai empurrar ela pra trás. E aí, ela entra dentro do corpo da pessoa. Essa já entrou, furou. Essa entra dentro do corpo da pessoa. E aí, ela pode fazer esse movimento aqui dentro. De girar, tá? Na vertical. Então, seria isso aqui, ó. Ela viria. Quando ela bate aqui... E eu fico aqui, ó. Só no react. Bom, a respeito do podcast, pode falar, eu fui ontem lá, fui ligar, eu fico com o médico, com a molecada, tudo. E estão questionando uma informação que eu passei a respeito da munição de fuzil. Gente, eu peço desculpa aos policiais que estão achando a informação errada. Mas, assim, eu só tentei passar de uma forma didática. Porque eu não tava falando pra professores de armamento e tiro. Ou pra policiais de grupos especializados que conhecem a fundo o tema. Eu tava passando a informação pra leigos, pra população. E o que eu queria explicar era a velocidade que sai o tiro de fuzil da boca do cano. Mas eu peço desculpas pelo erro. Reconheço o erro. Vou tentar melhorar. E agradeço a todos os colegas policiais que mandaram mensagem pra me orientar. E que estão gravando alguns vídeos. Então, pessoal, é isso. Espero ter explicado. Fica a título de curiosidade. Ele desempenha o papel dele como policial da melhor maneira possível. E, de certo modo, logra êxito. É importante. E o que foi de errado, ele pediu desculpa. E você aprendeu um pouquinho mais sobre física. Sobre como acontece isso do ponto de vista físico. Então, também pra gente entender que algumas vezes, quando a gente vai tomar algum tipo de posição, a gente evitar falar de assuntos que a gente não conhece com profundidade. Então, valeu, galera. Um beijo do VH aí. Uou!